A proposta que quer acabar com a escala seis por um no trabalho reverbera entre ministros do governo Lula que se dividem sobre o tema. Números de deputados que assinam a PEC vem aumentando nos últimos dias. De Brasília, Levi Guimarães chega com os detalhes. O vice-presidente Geraldo Alckmin defendeu o avanço da proposta de emenda à Constituição que extingue a escala de trabalho seis por um. A PEC, apresentada pela deputada federal Erika Hilton do PSOL, ganhou as redes sociais nos últimos dias. Geraldo Alckmin, que também é ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, comentou o tema. Olha, isso não foi ainda discutido, mas acho que é uma tendência no mundo inteiro, à medida em que a tecnologia avança, você pode fazer mais com menos pessoas, você ter uma jornada menor. Esse é um debate que cabe à sociedade e ao parlamento, a sua discussão. O ministro da Secretaria de Comunicação, Paulo Pimenta, foi outro que manifestou apoio à proposta, que para ele tem por objetivo melhorar as condições de vida da classe trabalhadora. Porém, o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, mostrou ressalvas com a PEC. Ele defendeu que a questão seja tratada em convenções e acordos coletivos entre empresas e empregados, mas considera plenamente possível e saudável a redução da jornada de trabalho para 40 horas semanais. A PEC da escala seis por um muda o artigo da Constituição que prevê um regime de trabalho de 44 horas semanais, permitindo aos empregadores que adotem para os funcionários uma escala com seis dias de trabalho e um dia de descanso. O projeto diminui a duração para 36 horas semanais e inclui uma previsão de jornada com quatro dias. De Brasília para a FM O Tempo, Levi Guimarães. E a Frente Parlamentar do Empreendedorismo se colocou contra a PEC da escala seis por um. A proposta de emenda à Constituição é da deputada Érica Hilton, do PSOL de São Paulo, e propõe o fim da escala de seis dias de trabalho com um dia de descanso. Essa PEC ainda não foi protocolada no Congresso, mas as discussões em torno dela estão em ebulição. A Lara Alves tem as informações. O presidente da Frente Parlamentar do Empreendedorismo, a FPL, deputado Joaquim Passarinho, do PL do Pará, criticou nesta terça-feira a proposta de emenda à Constituição que põe fim à escala seis por um e define um regime de trabalho com quatro dias. Ela ainda não reúne as 171 assinaturas que são necessárias para ser protocolada e começar a tramitar no Congresso Nacional. A frente representa 254 dos 513 deputados de vários espectros políticos da Câmara, do PL ao PT. A manifestação de desaprovação do presidente da FPE sobre a PEC não impacta diretamente no número de apoiadores ou de críticos à proposta, mas é um reflexo da posição de deputados que têm laços com os setores que geram empregos no país. O candidato à presidência da Câmara dos Deputados, o deputado Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, participou de reunião com a FPE nesta terça-feira e disse que vê a PEC com preocupação. A proposta apresentada pela deputada Erika Hilton, do PSOL de São Paulo, movimentou as redes sociais nos últimos dias e o Ministério do Trabalho decidiu se posicionar sobre o assunto. Em uma nota enviada à imprensa, a pasta, chefiada pelo ministro Luiz Marinho, rejeitou a proposta e disse que o Congresso não deve legislar sobre o tema. Abre aspas. O Ministério do Trabalho acredita que essa questão deveria ser tratada em convenção e em acordos coletivos entre empresas e empregados. Fecha aspas. Mas essa posição não encontra consenso no próprio governo. Aliados do PT são signatários da PEC na Câmara dos Deputados. 67 das 135 assinaturas coletadas até o momento são de deputados do PT. E entre eles estão a presidente nacional do partido, Glaze Hoffman, e o líder do governo na Câmara, o deputado José Guimarães. Nesta terça-feira, o ministro Paulo Pimenta, da Secretaria de Comunicação, também se manifestou favorável à PEC. A deputada Erika Hilton coleta as últimas assinaturas necessárias para protocolar o texto na Câmara dos Deputados. A proposta altera o artigo 7º da Constituição Federal, que hoje prevê um regime de trabalho de 44 horas semanais, o que permite aos empregadores adotar para seus funcionários uma escala com seis dias de trabalho e apenas um de descanso. A PEC diminui a duração da jornada de 44 para 36 horas semanais e muda a escala de trabalho para 4 por 3. Erika Hilton justifica que a proposta segue uma tendência global de trabalho e argumenta que a escala 6 por 1 adoece e leva os trabalhadores à exaustão. A apresentação da PEC à Câmara é apenas o primeiro passo para o início de uma longa tramitação que envolve ainda a criação de uma comissão especial apenas para discutir o tema. De Brasília para a FM O Tempo, Lara Alves.